E aí galera que acompanha o canal Truque Force, esse vídeo mostra que verdadeiros heróis não usam capa e infelizmente não ganham medalha, esse homem salvou a vida dessa criança em Ibirubá no estado de Santa Catarina, nossos parabéns pela atitude e pela agilidade, canal Truque Force, o canal dos caminhões. E aí